A opinião sem medo Enquanto o Ricardo consegue apoio para a candidatura de Veneziano em Campina, Romero tira uma licença em pleno São João. A sucessão política em Campina Grande vai tendo movimentação de forma silenciosa. Quem espera que esteja tudo calmo se engana. O governador Ricardo Coutinho mexeu uma pedra importante para tentar eleger Veneziano e derrotar Cássio e Romero. Conseguiu a adesão de Caio Roberto e o Elton Roberto, que tem a presença política em Campina Grande e tem voto em Campina Grande. Já do outro lado, Romero, na abertura do São João, tira uma licença. Ou seja, é por isso que Cássio e o seu grupo sempre desconfia de que pode perder o seu principal redudo, que é Campina Grande, para Veneziano, seu arquidimigo, e colecionar mais uma derrota para Ricardo Coutinho. Esse estilo de Romero, retraído, sem vibração, tem preocupado os Cunha Lima. Até mesmo Rômulo Gouveia, que é aliado de Romero, anda desconfiado. E já flertou com Ricardo Coutinho. Tem boas relações com Veneziano. Não se admire se Rômulo estiver no palanque de Veneziano e Ricardo Coutinho nas eleições do próximo ano. Mas tem outras mexidas neste tabuleiro que irão acontecer na sucessão de Campina Grande. Espere o São João passar. Algo de novo pode acontecer. A preço de hoje, o grupo Cunha Lima está temendo perder o poder com a derrota de Romero. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?